Arruma o mesmo emprego para os dois, mano. Será que o empresário já não chega e fala assim, ó, você quer contratar o Fred? Você já vem com o banco dele bom, ó. O que eu tenho aqui é o Rafael. Nós fizemos isso um pouquinho. Eu sou Bolívia. Editor desse impedido. Sua era sem limite, se não aguenta tá fulido. Eu sou Bolívia. Bolívia. Se inscreva no canal. Ai, 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 Brasil. Bolívia Talk Show de novo. Desembarca aqui em BH. Primeira vez aqui no CT do América Mineiro. E a primeira vez com ele também. O super-herói, finalmente, da Marvel. Da DC, eu não sei, nenhum dos dois. É o Rimei. Bom, Rafael Moura, beleza? Beleza. Tudo bem, mano? Obrigado por receber a gente aqui, velho. Tá suave? Eu que agradeço o convite. Tá suavão? Sim. Tá bem pra começar o ano? Muito. Vai meter muito gol? Tomara. Vai? Tô em casa, tô feliz. Tá tudo propício pra isso. Tá em casa porque você é aqui de Belo Horizonte, né? Como que era você criar assim o Rafaelzinho Mourinha? Bem pequenininho, assim, sete anos na rua. Era um moleque travesso ou era um menino bolso? Bem travesso. O que que você fazia? Na escola aprontava até... Batia nos colegas, roubava a merendeira. Você já era mais grandão que os caras, assim? Já, já. Sempre foi. Sentava porrada nos moleques? Era terrível. Você não roubou a mulher dos outros, não, né? Não, isso não. Talarico não pode. Não. Morre cedo. De jeito nenhum. Casou cedo? Casei cedo demais. Quantos anos? 19. Por que você fez isso na sua vida, cara? Ninguém me falou, né? Como que era? Hoje eu aconselho a todo mundo a não fazer isso, não. Mas você tá casado até hoje? Tô. Com a mesma? Com a mesma, duas filhinhas. Caralho, eu não sei quando vocês conseguem essas fitas, não, mano. 19 anos, a hora que você tá começando a ir pro profissional. O mundo acontecendo, tudo a sua volta e tal, e você tá lá presinho, na coleirinha. Mas eu acho que eu só fui profissional por causa disso, senão... Ainda bem que tinha mulher pra te colocar ali no centro. Ainda bem. Você era torcedor do Galo quando era moleque? Era. E você sempre ia assumir isso numa boa, nunca teve problema, né? Sempre. A família toda atleticana ia bastante no Mineirão quando moleque. Fiz minha formação toda, né? Dos 9 aos 19, no Atlético também. Você não chegou a treinar no Cruzeiro antes do Atlético? Fala a verdade. Só você tem isso aí, isso eu nunca contei pra ninguém. O Atlético não tinha sub-9. Daí eu jogava salão e me convidaram pra jogar o campo no Cruzeiro. Eu joguei 6, 7 meses, aí abri o sub-9 do Atlético. Joguei um amistoso, fiz gol contra o Atlético e pintou o convite. Na hora eu troquei. Na hora? Não tinha passe, não tinha nada naquela época. Quando você vestia a camisa do Cruzeiro, você se sentia meio estranho assim? Ou você já pensava em ser profissional? Falando, não, aqui, qualquer... Não, eu não. Mas era engraçado. Eu tinha uma bisavó, quando eu tinha viagem, concentração, que eu já tava com o uniforme do Cruzeiro, eu não podia ir na casa dela, não. Era bem foda. Minha família era bem rigorosa e muito atleticana. Vocês ganharam o torneio dos juniores do Galo na Croácia, não foi? Como que foi pra lá tão moleque assim, puta, leste europeu, lugar novo? A gente foi de avião, chegou lá, pegou um trem, depois pegou um navio pra chegar na cidade. Na cidadezinha da Croácia? Cidadezinha. Era uma praia, a gente foi na praia. E era a praia de nudismo. Pô, nós ficamos lá, sei lá, 15 dias, quem falou que a gente queria treinar? A gente queria ficar só na praia, pô, moleque. Aí, mais engraçado ainda, a única menina que a gente resolveu sacanear, pô, bonita, gostosa, ela entendia português, arrebentou a gente. Mas você deu o vexame na praia ali ou você ficou com aquela que você tem que entrar no mar, que você tá meio empolgado? Não, não, as meninas eram peludas, debaixo do braço, nem deu muita vontade. Quando você jogou na França? Também. As meninas também são peludas, meu? Embaixo do braço. Também. Também. A geração mais nova já vem numa cultura diferente, se depila, tudo certinho. E como você sabe isso aí, mano? Mas eu via na praia, pô. Ah, beleza, beleza. Rafael, primeira pergunta que os moleques mandaram pra você, meu querido Rafael Moura. Fala, Bolívia, fala, Rayman, beleza? A voz dele é de radialista, beleza? Então, gostaria de saber do Rayman, qual foi a sensação dele depois de ter jogado aqui na base do Atlético, voltar e jogar no profissional pelo seu time de coração? E a sensação dele quando ele entrou no estádio ali e viu a torcida do Galo cantando o seu nome. E, Rayman, o Cruzeiro treme ou não treme quando pega o Galo? Aquele abraço, hein? O Galo era um projeto de vida. Depois de eu ter feito toda a categoria de base no Atlético, ter jogado pouco no profissional, eu sonhava em poder voltar e escutar o nome gritado pela torcida, ter algum título importante, passar, ter uma história no clube que eu cresci. E respondendo aí, aqui a gente teve clássico e o Cruzeiro não tremeu, não. Mas eu continuo ainda torcendo pelos meus amigos, pelos companheiros que estão lá no Atlético, tirando aqui o Campeonato Mineiro, que depois eles possam melhorar. Muito bem, e tirando o Campeonato Mineiro, porque no América você vai meter gol. Eu quero saber assim, se meter o golzinho no Galo, você vai fazer alguma comemoração diferente? Você vai, de repente, dar uma ciscada? Vai fazer alguma coisa diferente? Não, ciscada não, né? Tem que ter respeito. O Rafael Silva fez isso e depois ele não pôde nem andar na cidade aqui. Eu fiz o vôlei provocando o Cruzeiro. Me arrependo disso. Apesar de hoje o futebol estar precisando de mais provocação, de mais alegria, de mais promessas, né? Antigamente, Túlio, Romário, Renato Gaúcho, vou meter dois gols e daquele jeito... E vou zoar na comemoração. E fazia mesmo, viola e tal. Mas hoje o futebol mudou muito. A gente tem muita violência já fora dos campos. Então, a gente incitar a violência ali dentro é pior. Mas eu acho que se eu fizer o rimê, eu vou estar agradando a torcida do América e do Atlético, que estão todos de bom tamanho. Pô, na primeira vez que você passou pelo Galo no ouvir, depois você foi para o Vitória. Sim. Chegando o Vitória lá, tinha o Edilson, o Capetinha e o Obina. O Vampeta. O Vampeta. Eu fiquei imaginando, para um moleque novinho chegar e ter essas referências, com pessoas que vão te falar como você deve seguir na sua vida, o que esses caras te ensinaram de certo e de errado? São pessoas super do bem. Opa. Eram pessoas campeãs e com estrutura financeira muito bacana na época. Eram caras que puxavam fila nos treinamentos. Eles nos aconselhavam. Hoje eu acho que eu estou na idade deles na minha época. E hoje sou eu que faço isso para a molecada. Vampeta, completamente irreverente, sensacional, um cara que alegrava muito o grupo. E o Edilson, o que me marcou é que eu não bebo nada de álcool. Nunca bebi, nunca coloquei uma coisa que eu optei e eu não gosto do sabor mesmo. E o Edilson era um cara que eu achava que tomava todas junto com o Vampeta e aquela coisa toda. Não bebe, não bebe. Não bebe, o Vampeta já falou, o Edilson não bebe, ele é louco normal. A gente se acabava os jogos, sempre a gente sai, janta, alguma coisa. E o Edilson não bebia. Então isso me chamou muita atenção. Brincadeira, altação pra caramba, ele não bebia. Zoava pra caralho, tirava sarro, fez embaixadinha. Jogava pra caralho. Saia, quebrava na night, pegava as mulheres, fazia zoeira. Mas não bebia porra nenhuma, né? Tirando, o que jogava pra caralho é muito parecido comigo. É muito parecido, tirando essa parte. E físico também é um pouquinho diferente. Também, um pouquinho, só um pouquinho. E o Vampeta bebia por você e pelo Edilson, né? Pô, até hoje. Tem mais uma pergunta aqui pra você, Rafael, do Rodriguinho. Minha pergunta aí pro Guilherme é o que representou o Paysandu na tua carreira? E se, de repente, tu tem vontade de voltar a jogar no Paysandu um dia? O Paysandu foi o divisor de águas da minha vida, em todos os sentidos. Foi a primeira equipe que eu joguei como titular. Foi a equipe que me deu projeção pra depois eu ser comprado pelo Corinthians. Acho que eu fiz 11 gols em 14 jogos. E eu até fui atrevido na época, porque eu fiz um gol de escanteio no Corinthians. E o juiz anulou. Você ficou de cabeça no escanteio? Então estão ajudando o Corinthians de novo, né? Aquela resenha toda que a gente já conhece. E aí eu fui e falei. Poderia entregar a taça pro Corinthians, porque o Corinthians jogava sempre com... Com 12. Com 14. Com 14. Bandeirinha. Os bandeirinhas também. O Kia tava assistindo o jogo e falou, porra, além do moleque ter qualidade na finalização, ter o porte físico, ter tudo, ele tem uma personalidade muito grande. Então uma coisa que eu achava que ia me atrapalhar até... E até me atrapalhou, porque os corinthianos ficaram... Pistola, puto. Puto da vida comigo. Futuramente ele me contratou. Contratou, você chegou no Corinthians e foi lá que você ganhou o apelido de Rimei? Foi. Quem que inventou? O jornal Lance. Foi o Lance que inventou o Rimei? O Lance que inventou o Rimei. Tá, cabeludinho e tal. Tava, tinha um cabelo bem maior, hoje não cresce mais, não adianta. Tava ficando quase careca já. Mas você gostou na época? Falou, pô, da hora esse apelido aí. Então, na hora não. Pô, eu tava vendo da base do Atlético, não tinha jogado nada. Vitória, aquela mais ou menos, com o Bine e Edilson arrebentando, o Rafael não era ninguém. Fui pro Paissandu, pô, ganhei uma moralzinha. Aí a Corinthians, visibilidade, aí aquilo tudo. Virei jogador de futebol. E ninguém conhecia Rafael Moura. Falei, não é possível. Sai na rua, Rimei, Rimei, Rimei. O primeiro mês eu fiquei chateado. Mas aí depois eu falei, opa, não. Rimei, tô com mais moral ainda. É, então. Pô, tinha Tevez, tinha Nilmar, tinha uma galera com o nome. Mas o Rimei, por causa da criançada, aquele trem agitava muito. A primeira comemoração foi ridícula também, que eu não sabia o que fazer. Eu puxei uma espada de não sei aonde. Puxei daqui assim, fiz assim, fiz assim, fiz assim. Feio pra caramba. Aí depois eu achava que eu tinha que fazer igual aqui, na frente e tal. Aí depois eu vi que só o gesto parado tava bom. E você falou que chegou lá na época do Kia, lá do Corinthians. Como é que era conviver com esses caras, assim? O Tevez e o Mascherano já eram os estrelas do futebol mundial, depois viraram mais ainda, né? Tem uma análise muito clara quanto a isso. Mesma coisa que eu falei do Vampeta e do Edilson. Os jogadores de verdade, os pica mesmo, são os mais gente boa possível. Tem uns largatichas aí que não jogam nada, são uma marra do caramba, são chatos pra caramba. A gente se dava super bem, era um grupo muito bacana. Tevez, Mascherano, Nilmar, Carlos Alberto, Roger. Todo mundo ganhando dinheiro, mas todo mundo moleque com a cabeça boa. Quem falou isso pra mim foi o Muricy. Mas os mais ou menos são os piores, cara. Os mais ou menos são os complicados, cara. Carregando do bife, do ovo, que o feijão tá ruim. E os craques, esses são os mais simples, entendeu? Esses são os que menos dá trabalho. Outro cara que tava lá e que também virou estrela hoje em dia, pô, pode até ser titulado no Brasil na Copa, é o William, que tava lá no Corinthians quando se chegou. Você já percebia no moleque um negócio diferente? Fala, pô, esse moleque aí vai estourar. Ou não dava pra ver ainda? Não, era um moleque diferente. Mas ainda imaturo, receoso em alguns lances. Inseguro. Mas era da idade. Acho que o William tinha 16 ou 17 anos. Mas aí no meio dos cobras criados, ele já fazia algo diferente. Então todo mundo achava que ele seria. Mas não tão rápido. Já se tornou uma estrela até maior do que todo mundo que tava lá. Você colocaria ele no time titular do Brasil hoje? Acho que sim. Acho que pelo momento, futebol é momento. Pelo que ele tá fazendo lá no Chelsea esse ano, acho que ele merece. Ele, Godinho, Neymar e Jesus? Não sei. Porque aí a gente fica muito esguarnecido lá atrás também, né? Mas todo mundo é diferente, eu não sei. O Casemiro e o Paulinho não dão conta. Tem que estar o Renato Augusto lá no meio pra você, não. O Paulinho também é quase um atacante, né? Sobe bastante, né? Vamos ver o que o Tite arma. O Tite é excelente pra fazer isso. É foda, né? Aí você foi do Corinthians, foi pro Fluminense, não foi? No Fluminense você ganhou a Copa do Brasil. Inclusive o Carlos Alberto foi lá junto com você. Você passou depois pelo Furacão, né? Também, daí foi bem no Goiás, né? Os caras gostam de você até hoje. Você foi artilheiro de uma Sul-Americana, acho que pelo Goiás, não foi? Aí você voltou pro Flu, tal. Foi campeão brasileiro no Flu. O Tricolor do Rio foi o time que você jogou melhor? Que assim, que eu lembro do Rafael Moura, a fase que eu falava com o Rafael Moura tava bem. Acho que era no Fluminense, mas... O que você acha? Acho que sim. Um pouquinho do Goiás, né? O Goiás eu peguei a confiança lá, depois a artilharia dessa Sul-Americana. Aí 2011, 2012, no Fluminense até com o Muricy também no início, depois o Abel. E foi onde eu tive sequência também em time grande. Acho que o Fluminense foi o time que eu mais joguei também. É, então, e você pegou muito o banco pro Fred, você ficava puto? Sabia que você entrar no segundo tempo ia ter chance, ia jogar os jogos? No Fluminense até que eu não fiquei muito no banco dele, não. No ano passado no Atlético eu fiquei, eu ficava foda. Fazia um cara muito meu amigo que eu torço muito por ele também. Mas você chega e fala, porra, ô Fred, porra, onde eu vou tá o Fred pra lá pra não jogar? Você fala, caralho, velho, vou atrás desse cara de novo. Nós somos do mesmo empresário ainda, isso que é foda. Arrumam o mesmo emprego pros dois, mano. Será que o empresário já não chega e fala assim, ó, você quer contratar o Fred? Você já vem com o banco dele bom, ó, que eu tenho aqui, o Rafael. Nós fizemos isso um pouquinho. Ó, o Fred aí com a panturrilha e tal, o Rafael vai jogar muitos jogos. Ai, caralho, ó. O Jonas tá perguntando, eu acho que ele tá com esse sentimento da sua época de flu no coração dele, porque ele tá perguntando um negócio aqui pro seu. Você é o maior carrasco do Flamengo nesse século, fazendo mais de 10 gols. E eu queria perguntar pra você se você era vascaíno na infância, mano. Porque não é possível que todo jogo contra o Flamengo você mete um gol. Conta pra nós, o que que acontece? Já falou que é galo, mas assim, contra o Flamengo tinha um gostinho especial ou não? Ano passado fizeram essa brincadeira, essa comparação, porque são os maiores rivais do Atlético. Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo por causa daquele jogo da Alimentadores, Corrida, Tec, deu aquela zica toda. Depois teve um brasileiro também. Coincidentemente, são os times que mais tem gol na carreira. Mas não, não era vascaíno, não. Muito bem. E no Inter, você também teve uma boa passagem pelo Inter, mas assim, às vezes, você tinha os caras da imprensa e a torcida te cobrava muito. Como a Renata Fã. A Renata Fã twittava lá, porra, Rafael Moura, ruim pra caralho. Você chegou a ficar todo falando, pô, essa mulher vai ficar falando mal de mim, pô, sacanagem. Renata é do coração. É? É. Você é amigo dela? Não. Ela queria ser. Em 2006, é antigo o negócio. Entendi. Então você nem ficava bravo. Não. Renata é gente boa. É. O remé vende, né? Ela é sacanagem com o Daniel, o seu lado todo. Eu nunca fui unanimidade por parte da imprensa, mas acho que no Rio Grande do Sul, o pessoal leva muito pro pessoal. Desde o primeiro dia que eu pisei em Porto Alegre, eu fiz um grande contrato lá financeiramente e por tempo também, eles fizeram comparações de números com valores e os números eram altos. Então o pessoal tinha mais raiva de mim por isso do que propriamente o meu rendimento dentro de campo. Então eles não tiveram paciência zero, né? Estão pagando muito pra esse cara aqui. Exatamente isso. Depois que fizeram essa comparação, eu não tive mais vida lá. Onde eu ia era, parecia o tio Patinhas, assim. E a Hirata, então, ela criticava porque ela tinha um sentimento. Um pinga-leta. Teve um monte de cena inusitada lá, umas polêmicas, tal. Tipo, você tirava, você chegou, quando os caras te criticavam, a tirar um papelzinho na entrevista pra falar todos os números, tudo anotadinho. Eu tenho uma média jogada pelo Inter de 42 minutos por partida. Um titular absoluto joga 90, 95. E a média de gols, 277 minutos pra cada gol. Então quase três partidas. Então o Rafael no Inter, em três partidas, ele faz um gol. Levei o papelzinho pra mostrar, né? Que número de jogos, por exemplo. 2012 eu fiz uma cirurgia, 2013 eu fui reserva. Aí joguei lá 15 jogos. Eu entrava com 42 minutos. Eu joguei três minutos, mas o Acréscimo, quatro minutos. Sim, aí tava contando que... Um jogo. Aí eu fiz isso. Eu coloquei minutos jogados, dava lá 60. E fiz quatro gols. Então a cada 15 minutos eu fazia um gol. Então não era tão ruim assim. O ruim é se você reserva e você tem que entrar pra resolver. Tá 2x0 pra adversário, você entra. Com 43 minutos. Pergunta pro treinador, né? Você quer que eu o vire ou empatar, tá bom. Não, na época quem era? Peguei o Dunga e mais. Mas eu não era o treinador. Era que o Damião também tava numa fase muito boa. E foi mais um erro de planejamento mesmo. Porque quando eles me contrataram, era pro Damião ser vendido. Aquele Barcelona, aquela onda toda que tava o Damião na época. O Damião acabou não saindo. Aí ficou os dois se entravando lá, um tomando espaço do outro. Pode crer, você já ganhou vários estaduais. Ganhou o Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro. É, mas algum dia você recebeu mais mensagem, mais gente querendo falar com você, do que o dia que você deu uma caneta no Kaká? Acho que não. Esse vídeo viralizou. A humildade do Kaká no lance é impressionante. Aí eu volto a falar que os de verdade são fera. Ele me cumprimentou logo após a caneta e depois ele brincou ainda por mensagem. Depois que a gente encontrou em outros jogos também, ele falou que ele tinha que me devolver de qualquer jeito. Aí eu brinquei com ele e falei, pô, isso é a capa do meu DVD, o meu currículo que eu mando pros clubes, é essa caneta aí. Mas é legal, porque... Ele é meu chefe, né? Ele é o do sócio do canal. Um campeão do mundo. A caneta podia ser em qualquer outro. O Kaká voltando no Brasil. De São Paulo, voando daquele jeito. E a caneta nele. Se você fosse pra gringa hoje na Croácia, né? Solteiro e tal. Se vieram e falasse assim, ah, eu jogo lá no Brasil, eu sou o Rafael Moura. Ela fala assim, I'm sorry, I don't know, Rafael Moura. Aí você vai falar assim, tá, já deu a caneta Cacá, olha aqui, ó. Só fala nada, né? Já ia me ajudar. Ô, Rafael, tem mais uma pergunta aqui sobre outra fita engraçada que rolou quando você jogava lá no Colorado. Teu apelido é R-Man e lá em 2014 tu provou esse apelido. O que que passou na tua cabeça quando tu viu o França, jogador do Figueirense, correndo atrás do árbitro e por que que tu tomou a decisão de proteger o árbitro? Valeu, um abraço, vamos o Inter. A gente classificou direto pra Libertadores, com gol aos 52 minutos, a gente tava na briga do Corinthians e aquela euforia toda ali de cumprimentar o árbitro e tudo. Acho que o França foi expulso e o Thiago e o Heleno vieram ali na hora e eu tava cumprimentando, eu era capitão do Inter e aí eu fui cumprimentar o árbitro. Os caras chegaram, mas dando uma peitada e um empurrão que eu nunca tinha visto na vida do futebol. Eles estavam com o sangue no zóio mesmo, né? Não, ia ser sério. Mal intencionado. Eu até ajudei o França e o Thiago e o Heleno, porque... Eles iam ser suspensos. Eles iam ser suspensos e tudo. Eu tinha que proteger o cara, assim como ser humano mesmo, porque ele ia apanhar, ia apanhar muito. Aí depois os caras foram correndo e eu corri atrás ainda pra proteger o juiz. Eu nunca dei um pique tão rápido na minha vida, nem porra, um ataque eu consigo dar um pique daqui. Muito bem, já salvou a vida de alguém, Rafael. Pode botar essa no seu DVD também. Pode. Pode. Caneta do Cacá, já salvei a vida de um juiz. Você já foi pro gol. Já foi pro gol. Já pode colocar assim, ó, se precisar. Pô, substituir o Dida. O Dida. Não é qualquer um, eu botei a luva do Dida. Conseguiu se divertir esse dia no gol, mesmo num jogo desastroso pro Inter que tava tomando uma pirocada de 5x5 pra Chapecoense? Nem um pouco. Tava tenso. Foi o dia com o mais rezei na vida. O campo de Chapecoense escuro. Eu falei, pelo amor de Deus, não chute de pênalti, beleza. Sim. Sorte do cara, o cara bateu bem, era o camelo. Se você pegasse que você ia seguir. Ia ser herói, mas eu nem pulei. 4x0 eu vou pular pra quê? Aí você foi jogar no Figueira, né? Jogou no Figueirense, até teve uma boa passagem pelo Figueirense, né? Você zoou o Cruzeiro, você fez dois gols pelo Figueira e você imitou o jogador de vôlei. Acho que é aquela musiquinha, os caras cantam, Maria joga vôlei. Isso é uma coisa de torcedor que você quis levar pra dentro do campo, assim? Você fala, porra, foi natural ou você falou assim, ah, deixa eu dar umas rodinhas aqui nos caras? Não, na época eu tinha contrato com o Atlético e era mais uma coisa de que eu não estava no Atlético. Queria dar um recado. Que você queria estar lá. Que eu queria estar no Atlético. Porque eu tinha contrato com o Atlético, tinha sido emprestado ao Figueirense. E fiz dois gols contra o Cruzeiro. Opa, Rafael tá aqui no Mineirão jogando contra o Cruzeiro, ele poderia estar no Atlético. Hoje em dia, meus grandes amigos do futebol jogam no Cruzeiro. Quem são? Thiago, Fred e Sobbs. São meus amigos mesmo, frequentam a minha casa, as esposas e os filhos juntos. Ah, tem um Digão também, senão ele vai ficar bravo com o amigo. Eu respeito demais. Eu conversei com o presidente da Mafia Azul na época, que ele ficou bem bravo, mas eu expliquei por... Você chegou a falar que o chefe estava organizado. Falei, falei, falei. E aí o cara veio falar, respeita o Cruzeiro e tal. E aí você falou, não, não. Era só pra agradar a torcida do Galo, o DJ B. Não, ele me intimou e tal, naquela coisa de mano e tal. Eu falei, parceiro, eu sou de Belo Horizonte. Então todo mundo que você conhece, de classe A, B, C, político, bandido, polícia, todo mundo. Eu conheço igual. Então nós estamos na mesa. Ele ficou até amigo, ele respeitou, ele falou, pô, queríamos jogadores igual vocês aqui no Cruzeiro e tal. Aí o futebol precisa fazer mais... Essa zoeira. Essa zoeira, tudo. A gente quer isso e tal. Tanto que o Thiago é o mestre de fazer isso. Ah, é? O Thiago Néu já fez crel de um lado e pro outro num flaflu. O Thiago não tá nem pra nada. Mandou um chupa Luan, ou Luan mandou pra ele também agora. Eu queria falar uma outra coisa. Pode falar, pode falar. Fala Martinho. Chupa Grêmio. Que é outra pergunta. Beleza. Queria saber, mano... Esse aqui já tá no grau, hein? Marcos, você se incomoda com o pessoal falando que você é o cara que mais tem rebaixamento, mesmo fazendo gols nos times que você passou, né? É nóis. Ah, que vai da hora. Esses números do rebaixamento é uma coisa realmente que incomoda, né? Mas se serve de desculpa, acho que os dois primeiros não valem tanto, assim. Vitória e Paissandu. Vitória e Paissandu. Acho que eu joguei só o segundo turno das duas equipes, com a probabilidade, quando eu cheguei, já de 60%, 70% do rebaixamento. E aí sim, os outros dois, Goiás e Figueirense, eu já joguei o campeonato inteiro, aí sim. Mas não é tênis, né? Sim. Não é esporte individual. Você não chegou a pensar assim, pô, será que eu que tô zicado, velho? Vou num terreiro aí tirar um... Já, já pensei. Já, sim. Um pão de sal grosso. Já, não, já. Tirando as brincadeiras, já. Porque fica ruim, né? Até pra quem vai me contratar e o time tá mal, mais ou menos, fala, pô, é o Rafael. Já vem com o rebaixamento, já vem com o encosto, né? Não, não é isso aí. Não, mas os títulos e as coisas boas, eu acho que superam esses números aí. Lógico, pô. Essa é a parte ruim que vem, acontece na carreira. De todos os times que você jogou, qual que você se identificou mais? Você falou, porra, foi o clube que eu mais gostei de ter jogado. Acho que, por tudo, o Fluminense. Fluminense. Junto do Inter foi o que eu mais joguei, foi o que eu mais conquistei títulos. Porque a nossa amizade com comissão técnica, com diretoria, era uma irmandade muito grande. Mas eu queria, por exemplo, ter no Corinthians, ter dado uma sequência maior na época. Pra mim, seria muito bom. Você jogou do lado de muito atacante foda, né? Qual que foi o mais pesado, você mais pagou, sabe? Você falou, puta caralho, eu queria jogar que nem esse filho da puta aí. Meu amigo Nilmar. Nilmar? Eu acho que ele tem muito a contribuir pro futebol ainda. Tomara que ele passe essa fase, repense e possa voltar a jogar. Porque a qualidade que ele tem, a técnica que ele tem... Viscorria muito. Ele é fácil, ele faz tudo e só rola pro atacante. Então, ele faz o serviço completo. Ó, o Vitor tá querendo saber exatamente aqui sobre o Coelho, ó. Beleza, aqui é o Vitor de Belo Horizonte. Fala pra galera aí como é que é a estrutura do América aí. Pra quem não conhece, abraço, valeu. E aí, Vitor? A estrutura do América surpreende a qualquer um. A gente fala que não tem nada demais, mas não falta nada pra nenhum outro clube. O América é um clube muito estruturado, é um clube rico daqui de Belo Horizonte. E o principal do América é que ele não tem dívida. Muito bem, e assim, quais são os seus objetivos esse ano? Assim, você fala, porra, o meu objetivo é ter o América na primeira sempre. Qual que é o ápice? Você fala, porra, eu vou ficar feliz se eu ganhar essa... Primeiro, a permanência do América. Porque o América, sempre que subiu, ele nunca permaneceu. Se tornar um clube de Série A realmente. E o segundo é que a gente já tá numas oitavas de Copa do Brasil. O América também nunca disputou uma quarta de final de Copa do Brasil. Então, já que a gente já tá noitavas, tá bem próximo disso. Então, a gente tem chance. São os dois objetivos meu e de todo o projeto do América pra esse ano. Muito bem, e quantos gols você pretende fazer esse ano? Vai, fala aí uma média que você estaria feliz. Pô, do jeito que eu tô hoje, com um golzinho só. Se eu fizer dez, já tá bom, pelo amor de Deus. Vinte gols, entre quinze e vinte gols. Quinze e vinte, tá bom demais. O América vai precisar de mim também, né? Vai precisar. Pra terminar aqui, Rafael, já ou jamais. Eu falo uma frase, só responde com já ou jamais. Desrespeitou a lei de Gil. Jamais. Ficou puto de estar no banco porque você achava que você tava melhor que o titular? Já. Todo mundo tá no banco, eu acho que tem que jogar. Recusou a proposta do Palmeiras? Já. Quantas vezes? Doze e me arrependo. Por que você não foi, Rafael? A primeira é porque eu tava muito bem no Inter. E a segunda é porque eu queria voltar pro Atlético. Muito bem. Teve ciúme da irmã? Já. Os moleques falam assim, eu já joguei bola com a irmã dele e falam pra ele que ela joga mais que ele. Todo mundo, até eu falo. Quase saiu na mão com o torcedor na rua, folgado. Toda vez. E pra terminar, pediram pra você mostrar a espada do He-Man. Já. E aí, mostrou ou não? Jamais. Valeu, Rafael. Obrigado pela entrevista, foi do caralho. Eu só peço pra você assinar a camisa do Coelhão da Massa aqui pra gente fazer um desafio pra ver quem ganha. Pô, tá bonita essa camisa, hein? Camisa do América. Ainda não tem, ó. Se puder mandar ela pra nós também, a gente põe no cenário. Com o autógrafo do Rafael Moura aqui, vamos agora pra Igrejinha da Lagoa da Pompulha fazer o desafio pra ver quem leva o desafio de rolinho. Já que você deu no cacá, vamos ver quem dá o rolinho melhor ali, usei a caveira ali, que é o esqueleto. Tem o He-Man e o esqueleto aqui. Vamos ver quem dá a melhor caneta do esqueleto, Brasil. Então vamos começar o desafio do BTS aqui com a camisa do Rafael Moura. É o He-Man autografado aqui do América. Olha lá, olha lá, tem o da R. Como é que é o hino do América aí? Cantamos essa música querida, com muito amor no coração. Esqueceu, esqueceu, esqueceu. E o desafio então hoje, depois da zoeira de Cruzeiro, Galo e América, é o seguinte. O He-Man, todo mundo lembra, deu uma caneta no cacá. Eu tava lá com o He-Man, agora eu tô aqui com o esqueleto, né esqueleto? É nóis. Esqueleto. Esqueleto vai vir todo bobão com as pernas abertas marcar e o maluco tem que meter uma caneta. A caneta mais bonita vai levar a camisa do América, você pode ficar pra você, pra sua coleção, pode dar pra mamãe, papai ou pro vovô que tá pra América, beleza? Vai, 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 vai. Foi bem, palma, 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 palma. Foi bem. Vai, 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 vai. Ok. Ficou nervoso, velho. O Borja foi na churrascaria aí, velho. Chegou aqui agora, Borja. É o Borja Gordão, vai, Borja Gordão. Borja Gordão, Borja Gordão. Vai, Borja Gordão. Vai, Borja. Vai, Borja. Caralho, hein, Borja. Porra, habilidade, moleque. Vai, 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 vai. MC Johnny, bora. Só um minuto que aqui é a raiz. Vai. Descansando. Agora vai. Agora vai. Agora vai. MC Johnny, vai. Vai. No meio da perna dele. Você tirou o chinelo pra descer e meter a cabeça no chão. Ousada. Você foi ousada. Ousada. Finalmente o americano. Palma pra ele aqui. Palma pra ele aqui. Com a camisa do América. Achou? Vai, Rivaldo. Vai, Rivaldo. Vai, Rivaldo. Vai, Rivaldo. A última é aqui, a torcedora do Galo. Qual é o seu nome? Ana Luísa. Ana Luísa. Vai no meio da perna dele. Vai, vai, vai. Eu vou apontar a pessoa. Você só bate palma porque você achou que foi o melhor. O primeiro aqui. Pra fora. Pode ir. O maluquimento da cabeça. Vai, Rivaldo. Vai, Rivaldo. O Borja. Ana Luísa. Então, vai, Borja. Você perdeu. Foi bem, hein? Eu gostei dessa caneta, mas, por favor. Palmas pro Borja, foi bem. Só pode gritar e bater palmas pro que você achou que foi o melhor. Alane! Ei, ué! Diniz! Ganhou a Diniz! Parabéns! Ganhou a camisa da América. Ana Luísa, Diniz. Essa camisa da América, o que você vai fazer com ela? Eu vou aguardar. Você vai aguardar? De recordação. Muito feliz estar aqui. Muito feliz? Um dia feliz na sua vida. Ah, que fofo! Então, até o próximo Olímpia Talk Show. Salve BH, foi do caralho mais uma vez. Aqui é nóis, tamo junto! Ai, caralho! Olímpia do YouTube!